Bom dia pessoal, meu nome é Kenyon e eu vou ensinar aqui como é que faz a instalação do GDEMU Essa plaquinha aqui substitui o leitor do Dreamcast para rolar jogos pelo cartão SD Aí eu vou estar aqui ensinando passos fáceis aqui como fazer Primeiro passo, primeiramente ele é compatível com versões da Tectoy e versões que tem o número 1 aqui Versões que tem 2 não são compatíveis, ok? Então primeiramente o que você deve fazer é remover o modem dele aqui do lado Você vai pressionar aqui e vai estar saindo Beleza, removeu o modem Agora você vai remover os 4 parafusos Nesse caso basta usar uma chave Phillips comum mesmo Vou estar dando pausa aqui e já volto Prontinho, está removido aqui os parafusos Após remover basta virar ele e puxar aqui para cima Ele vai sair aqui, ó Vai sair essa parte e vai ficar assim Agora é necessário remover a unidade óptica dele Nessa parte vai ter 3 parafusos aqui Um aqui Outro aqui E outro aqui Basta remover ele com a chave Phillips comum mesmo E puxar ele Nesse caso eu já tinha removido Então basta puxar mesmo Ele vai ter um... Ele vai estar encaixado nessa parte aqui Então vai ser só um pouco duro para tirar Mas pode puxar, removendo os 3 parafusos A plaquinha vai vir com esses 3 negocinhos brancos aqui Vocês vão encaixar eles aqui embaixo Nessa parte aqui do... Vai ficar assim, ó Nessa parte onde está o... Branco aqui Que vai encaixar embaixo, né Isso aqui é para fazer o suporte aqui Para não encostar na placa Dessa coisa do tipo Aí encaixando esse... Esses 3 pininhos brancos aqui Vocês vão encaixar aqui, ó Essa partinha Você conectou o branco Nesse outro conector aqui, ó Encaixar aqui Prontinho Prontinho, já está... Já está funcionando É basicamente isso Beleza? Valeu Obrigado 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 Obrigado